E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay, dessa vez Nidalee Top com uma build nova que tá aparecendo pra ela. Pera aí, deixa eu pegar aqui, o que eu vou começar? Vou jogar contra um Galio, mano. Vou começar normal com Dorans, dois potes e de boa. Eu poderia ter vindo de biscoito, vim com o pote normal, devo ter vindo com o que dá mais dano no V1, mas de boa, mano. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui, tá muito alto pra mim, sei lá. Nidalee Top é o seguinte, mano. A Nidalee, pelo menos eu jogando, eu consigo jogar com ela em qualquer lane, como você, quem acompanha meus streams e acompanha meus vídeos, sabe que Nidalee é um dos campeões que eu mais joguei em toda minha vida, no laozinho. E eu consigo me sair muito bem na lane phase com ela, sendo que eu vou jogar contra um Galio, ele simplesmente vai meter MR e vai ter dano, então vai ser uma lane um pouco difícil, mas dá pra jogar. E é uma build nova que tá aparecendo, mano, que é o seguinte, como o véu de Banshee mudou, o véu de Banshee agora dá poder de habilidade MR, tipo, vai ser um item muito bom contra o Galio. Sendo que o time dos caras, tipo, tem 3 AD forte e o Galio é um tanque, ele não vai fazer tanta P. Então eu vou combinar tudo na build, eu vou combinar um véu de Banshee, vai ter que ter um véu, vai ter que ter, ao invés de a gente fazer Lich Bane, mano, que é esse item aqui, ó, a perdição de Lich, a gente vai fazer manopla com fulgor, que vai dar armadura pra gente e talvez a gente faça uma tab ninja. É uma nida ali off tank, você vai dar muito dano, mas você vai tancar também. Dá pra fazer um zônia pra aumentar seu CDR e sua armor e também vai te dar dano. E um, por final, dá pra, final não, né, no meio da build tem um cajado do vazio pra você ter aquela penetração, mano. Funciona muito bem e vão ver aí até que item eu vou conseguir fazer. Começar com o meu Q aqui mesmo, ele tá dando Lich. De boa. Espero que ele tenha conectado, né, espero que ele esteja dando Lich. Ah, tá. Eu comecei, já chegou tomando uma lança ali, chegou pelo lugar errado. De boa. Ele vai puxar bastante com esse Qzinho dele, que ele vai tentar farmar de longe, senão eu vou dar um zone nele. Então, ele vai puxar o wave, mano, isso é bom pra mim. Hum, eu tinha que acertar uma lança nele agora, mano. Porque eu tô level 2 e tô com o meu W. Droga. É, ele não vai querer puxar não, mano. Eu achei que ele ia tentar puxar. Mas de boa. Eu segurando os minas assim, o dele sempre vai parar aqui, ó. Então eu consigo manter a lane no mesmo lugar. Nossa, catapa. Aí você me atrapalha. Dava pra eu acertar uma lança nele ali no meio. E é aquilo, a nida ali é muito papel. Tipo, é fácil de sair de gank? Mais ou menos. Porque ela tem um Wzinho pra ir pulando. E dentro do mato aqui, ó. Ela ganha a move speed, tá, gente? Então, de boa. Olha lá, falei. O Qzinho dele puxa muito a wave. Então a wave, eu sempre vou estar recuado. Isso é bom pra mim. Porque pra eu ir pra cima dele, eu tenho que acertar a lança e meio que dar um chase no cara, né? Tem que correr atrás dele. Perdi a catapa. What the fuck, mano. E ele nem tá conseguindo farmar, mano. Ele tá puxando sem farmar. É, ele flechou na hora errada, mano. Esses bonecos que pulam assim com, tipo, Lissin, Nidalee. Tudo bem que a Nidalee não é target. Mas você tem que esperar o maluco chegar em você pra você pular, mano. Nunca se antecipe, tipo, pra você pular não. Pra você flechar. Nunca, tipo, dê um flash esperando que o cara não vai entrar no seu range. Porque depois o cara flecha e a gente pega. Você acaba gastando o seu flash à toa, mano. Hum, deixa eu ver a lane como é que tá. Mano, eu vou deixar a lane aí, mano. Se eu tentar puxar a Lissin e ele dar um TP, eu acho que eu vou me lascar. Dois itens. Não dá pra comprar mais nada. Voltei de fulgor, tá bom. Fulgor é bem core pra Nidalee. Independente se você for fechar Lit Bane ou se você for fechar Manopla. Porque ele comba muito com o kit de habilidade dela. Então, tente sempre voltar com esse item aqui de primeira, mano. Não só no top, sei lá, qualquer lane que você for. Até na jungle, se você conseguir voltar com ela, é muito bom, mano. É que ele não é um item tão barato de início. Ele é, tipo, acho que R$1050,00 é isso? Lógico, se você estiver na jungle, tenta voltar com o item da jungle primeiro. De boa lane por enquanto. Estamos bem na frente do farm, que a gente deu aquele zone nele no início. Então, tranquilo. O fogo é sempre o seu Q, depois o seu E. O Q é a lança, o E é a cura. De boa. Sempre que puder, upa a ult, upa. Porque ele faz com que o seu dano dá puma, né. Da sua forma a puma, as skills dêem mais dano. Porra, pegou isso ainda. Errei. Ele voltou de quê? Ele voltou de nada, mano. Eu não posso puxar muita wave, porque, tipo, o gank é fatal, mano. É mais um Graves. Dá pra sair. Dá, como eu falei, mas... Ele é muito papel, mano. O Graves estourar o queiminho, eu só vou chorar, mano. Ele não tá de decreto, tá de ímpeto. Então, ele vai dar... Não vai dar tanto dano, assim. Ô, louco, mano. Eu fiz merda. Ah, não ativei minha passiva. Trolei. O que que acontece? Quando você acertou quem é alguém, você ativa sua passiva. Tô, level 6. Então, você aumenta o range do seu W. Quando tá em direção ao maluco. Só que você tem que chegar a um certo range e faz um barulhinho. Fez o barulhinho, mas não sei por que não ativou, mano. Ó, veio o barulhinho. Você vai pra cima. E a quantidade de dano que deu, quando o Q dele estourou em mim na parede, mano. Eu gastei meu flash pra não tentar tomar o dano todo. Nossa, tem um ardo aqui. Se pá, você morre também, filha. Muito bom. Nice, mano. Muito bom. Deu muito bom isso aqui. O coisinha deu o TP atrás. Pra poder vir junto com o Graves. E a área já tava subindo, mano. Mesmo se a área não sobe... Tipo assim... Nossa, fodeu. Sai. Mostrar o CBLO aqui. Só sair, tá de boa. O Ivo tá puxada. A área do Roaming conseguiu abate no top. Não sei se ela pegou o Q. Deve ter pego. E a Wave, que era pro Yasuo ter puxado, ele não puxou. Então, foi muito worth pra gente. Vamos fechar a Manopla primeira? Vamos lá. Manopla e depois fazer um... Um Véu, mano. Porque o Véu é o seguinte. O Véu, ele continua com a mesma passiva. Cadê? Com a mesma passiva. Aqui ele te concede um escudo de feitiço que bloqueia a próxima habilidade inimiga. O escudo é redefinido por causa de 40 segundos. Eu tenho esse shield. Quando eu acerto a lança em alguém e eu vou pra cima... Às vezes, um exemplo. Conta uma área. Eu acerto a lança e quando eu vou pra cima ela me dá o charme. Só dela me dar o charme, tipo, já cancela todo o dano que eu poderia dar nela. Então, esse shield vai ser uma segurança pra você poder dar o seu dano. Forma de Puma dá pra farmar bem de boa embaixo da torre, tá? Perdi aquele ali de bobeira. Tô com o dobro de farm dele. Vou continuar não puxando. Ele tá level 6. Eu ainda errei a lança cara a cara, mas é aquilo. Toda vez que eu combar, vai combar com o Fulgor, mano. É muito dano. Então, toda vez que eu acerto a lança, ele tem que tentar me parar com o taunt dele. Tem que ter que ter que ter que ter que ter. Tentar machucar essa torre dele logo. Opa! Se o Johnny foi que foi, mano. Tá muito na torre. Não tem como eu ir lá, tá ligado? Eu posso acabar perdendo meu tempo lá. Opa! Ganhei meu speed no mato, então. Bem tranquilo. Vamos ali pra ver se ele tinha colocado alguma ward ali. Me ditaminhado, o Gravesh provavelmente tava ali. Então, só ficar safe. Wtf, achei que ia ter dano. Viu? O Yasuo provavelmente tava subindo. Pronto. Você bota a trap no matinho pra ter... Pra confirmar se o cara tá lá. Nossa, que mentira. Mostrarei a esses gatos domésticos o que são gatas de... O Graveh não tá conseguindo encaixar o gank não, hein. Nossa, um monte de gente no mídia. Morreu. O Maldraga foi nosso. Um aliado foi eliminado. Nossa, era pra ter pego isso. De boa. Tá na hora de eu wardar já. Porque, tipo, eles já acabaram o drag lá. Acabou aquela treta que tava tendo ali. Daqui a pouco ele pode aparecer aqui. E eu tô com a rota avançada. Então, eu não tenho... Não tem perigo do... Do... Do carinha aqui do top. Tirar minha pink, tá ligado? Só que tá tendo treta dentro da nossa jungle, mano. Mano, não vou descer, não. Merda. Eu poderia ter matado, mas eu não quis arriscar meu flash. Se eu flash mais um hit debaixo da torre, eu acho que eu matava ele. Mano, eu vou tentar levar isso aqui, cara. Eu vou tentar forçar aqui. De boa. Ele tá de quê? MR. Não, ele não tá fazendo MR. What the fuck, mano. Tá fazendo dano, ele. Mano, se ele faz MR, ele não ia tomar tanta porrada assim, mano. Porque quanto mais MR ele tem, ele vai ter mais dano, cara. Essa guard aqui dele não tava dando visão, tá? Então, tipo, você não precisa se preocupar em tirar ela rápido. Assim, eles sabem que tem pink, sim. Mas quando minha pink tá ali, não deixa a ward dele ter visão. Pode estar qualquer pessoa ali dentro que ele não tem visão. A não ser que o cara comece a bater na ward dele, aí ele ganha a visão do cara batendo na ward. Bora, cadê? Manopla e vamos pro véu. Hum, botinha dá pra fazer? Bota, eu vou fazer tab ninja, mano. Ele vai lutar lá no mid, mano. Mesmo assim, a luta foi nossa. Não precisei nem fazer nada, mano. Nice, Lulu. Nice, Poliforme. Ganhamos. Ganhamos a luta lá, de boa. O cara tá ultra perdido, o maluco não vai conseguir fazer nada, o jogo todo. E a gente ainda vai puxar o top, então... Foi muito bom pra gente, mano. Tá vendo lá? Tá um xzinho na ward. Eles não tem visão dali. Então, se alguém do meu time estiver ali, eles não conseguem ver. A não ser que o cara comece a bater na ward. Aí eles vão ver só que ele tá batendo na ward. Então... Muita gente, às vezes, fica desesperada quando vê a ward assim, aí vai tirar se tem pink. Não precisa correr pra tirar, mano. Fica suave. Lógico, você não vai deixar o bagulho lá. É bom tirar, porque o... Só pra eles esquecerem que tem uma pink ali. Mas caso de gank, deixa ali, mano. Vamo lá nesse mid que o galho desistiu do top, mano. Já era, filho. Tem pra onde ir não, filho. O Lucian tá puxando lá, mano. De boa, ele voltou. Nosso time, a compra do nosso time tá muito melhor, mano. E o tanque que... O cara que ia ser a front line deles... Simplesmente foi anulado. Então, vai ser muito difícil eles voltarem no jogo. Ah, ele usou o dash, mano. Vamo, gente. A sua cura também dá attack speed, tá, gente? Então, o exemplo aqui, ó. Cura o Kogger, que ele bate na torre, ele vai dar mais dano, porque ele vai bater mais. Entendeu? Vou voltar lá pra aquele top, mano. Defende lá, rapaziada. É ouro global, mano. A toa. Caiu. Tinha muito minion. De boa. A Ary consegue segurar o mid, eu acho. Pegamo. Caralho. Caralho, não veio em nenhum dos dois, mano. Vamo só puxar mais um pouco aqui. Mano, é só... Mano, é só ficar na torre. Só que eles perderam muita vida pro Lúcia. Acho que esse Lúcia tá forte, mano. Tem que ter esse bait pra mim, mano. Tem que ter esse bait pra mim, mano. Tem que ter esse bait pra mim, mano. Mata, mata, Kogger. Tem que ter que corar ele. É, eu falei que esse Lúcia tá forte, mano. Ainda bem que eu fiz tab ninja. Acredito que eles não vão ar alto não, mano. Deu pra sair. De boa. Os maluco tão pegando... Botando pressão dentro da nossa jungle, mano. Não era pra tá acontecendo isso. A gente tá muito na frente, mano. Eu também tinha muito gold, né? Então... Totalmente troll. Ah... Fazer o void staff logo pra... Deixar esse dano mais intenso. Tipo, mais rápido, tá ligado? Tipo, o Yasuo tem uma MR na bota. O Graves tem uma MR na bota. Até por causa da área também. Então... Pra eu poder ignorar um pouco isso. Agora eu tenho a pena... No véu. E um pouco de... Penetração na... Nos itens. Se o Luiz cê tá quanto? 4-2. Ah, ele tá com daninha legal, né? Mas eu tenho a armadura da... Da tab ninja e da manopla, então... Ele não consegue me explodir tão rápido. Pelo menos agora. É, a Graves pegou é aquilo. Eu sou top e eu não tenho Smid. Então não tem como disputar com o maluco. Só tentei fazer o roubo. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. O... O... O dragon não pegou ninguém, mano. Nossa, a gente tá cagando no pau, mano. Na moral, aquele Lucian lá, free. E a gente não conseguiu matar os malucos. Deixa eu ver. Olha esse Lucian, mano Mano, eu vou puxar isso aqui tudo Na moral, vamos fazer um split absurdo aqui E o maluco lá morreu, tipo, sozinho Mas de boa Em rotação o nosso time tá dando mole Em kill o nosso time tá muito mais forte, questão de dano Mas em rotação o time tá vacilando muito Não precisa ficar aqui comigo, mano Se parar o maluco vai battle, mano Eu tenho TP Mas ele tem que limpar muita visão ainda Não dá pra fazer Não dá pra fazer Relaxa, já sai Não, mano, já sai, já sai Ah, mano, já tinha saído, mano Agora vira Pegou? Pegou 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 Muito bom Vamos ver se dá tempo Nossa, já me deu ignite assim Ele não tá entendendo Ele tá achando que eu não tenho dano Tá ligado Deu muito bom Deu, deu bom Falta quanto? 26 só pro Yasu No call de battle não é muito bom agora não Aí vocês viram, tipo O dano que eu tomei do Yasu O dano que eu tomei de todo mundo Se eu não tivesse tab ninja Se eu não tivesse manopla aqui da armor Talvez não teria dado bom, mano Mano, não é call ideal isso aí Na moral A área tá esperando o gold ali Tirou meu véu Ah, mano, na moral eu não consigo dar B Pegou Tem quase 3 mil, cara, de gold Eu tenho que ir base Hum, cajado Ah, meteu um zone agora Tô com 30 de CDR Isso aí, 40 agora Bom, fecha certinho a build Nice, Lolo Muito bom Fala, eles ganham a luta sem eu, mano Tão de boa Agora é battle Agora é battle Também é um cog, mano Tá chegando late game Ele tá 6-4-11 Então Ele já tá batendo muito Pegar aqui rapidinho Só na boa O Q da Nidale Dá muito dano, mano Você sempre tenta dar o E Depois do Q Porque o Q Ele dá dano Na vida perdida do alvo Então quanto mais dano Você deu no maluco Mais dano você vai dar Na Pô, deu Só acho que tá de battle Eles iam tacar muito mínimo Se não tivesse battle Acho que eles iam vir pra cima E você tem uma mobilidade enorme Então qualquer coisa que der ruim Se você tiver um pouquinho da armanha Com o Nidale Você já Você consegue fugir de boa Só não posso ser Ser pego fora de posição Porque o Tem a passiva do Brawl, mano E tipo Eu posso ser stunado muito rápido Então pode dar ruim Não dá pra fechar a zona Não tem espaço pra item Então Não tem porque botar a base agora Pegou Pegou de novo Já foi base, mano Só vai, rapaziada Já tomou 500 lanças Lá embaixo Boa Merda Pegou em um só, mas Mataram todo mundo Muito bom Aí tu sempre dá uma Antes de você Virar puma Você sempre dá cura No maluco que tá na front line Do seu time Tipo no caso A Ary botou a cara Vamos supor que ela Tivesse Tomado muito dano Você já tinha dado A cora nela Entendeu Nossa Pegou no mínimo Mano O cara não tá confiando no dano Deu tempo de me entrar Matar E sair com o flash Morri Agora morreu Nossa Nice charme Pegou Nossa Acabou Acabou o jogo 10-0-10 É, acabou, mano Mandou um WP aqui Então é assim Espero que tenham gostado Essa build Eu vi um maluco fazendo Um maluco que é tipo Mestre lá Quase challenge Ele é main dali Ele falou Pô, uma nova build E funciona E eu já tinha testado Funciona muito Porque o véu agora Ele vai te dar essa proteção De você poder entrar Tipo um Kha'Zix Antigamente quando eu fazia véu Pra ele poder entrar Dar aquele dano E sair Vai ter um pouco de armadura Vai ter dano Vai ter penetração Vocês viram que eu dou muito dano Mesmo sem muito item Tipo Rabadon Eco de Ludo Essas coisas Eu dou muito dano Então se gostou deixa o like Que ajuda demais na divulgação do vídeo Se não é inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve pra ficar sabendo Sempre que eu posto vídeo Posto vídeo todos os dias Então é isso aí galera Tamo junto Falou e é nóis